Em tempo de homenagens às mulheres, não poderiam esquecer de nenhuma, nem mesmo daquelas que moram um pouco distantes. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, já vem realizando diversos serviços para as mulheres da zona rural e hoje fez uma homenagem mais que merecida. É um evento alegre, mas que também busca conscientizar a mulher e mostrar para ela que ela precisa buscar sua autonomia, ela precisa participar da sociedade enquanto mulher, para que ela também possa se desenvolver e melhorar, para que ela também possa melhorar a sua família. O objetivo do CRAS é levar as mulheres que não podem ir até a cidade com um pouco de qualidade de vida, atendimento e orientação. Nós estamos, vamos dizer assim, revigorando esse trabalho. Então nós estamos atendendo a questão do Bolsa Família, famílias que precisam de algumas outras orientações e nós vamos fazer também um trabalho de grupo de geração de renda aqui na zona rural. Além das orientações que já vêm sendo feitas, as mulheres puderam curtir um pouquinho de cultura, através do teatro e da contação de história, que animou quem assistia. E para quem curtiu as atrações, o apoio dado pelo CRAS está trazendo um diferencial enorme para a vida dessas mulheres. Como tem lá na cidade, acho que a zona rural também merece, muito importante. Agora começou um trabalho novo com artesanato, está sendo muito legal. Onde eu moro vai começar ainda e vou participar. Mas tem, eu acho, mais fácil para fazer o cadastro do Bolsa Família, não precisa estar indo lá na cidade. Está sendo muito legal. Eu estou magostando porque sempre ficava difícil para a gente da cidade fazer esse cadastro, né, tudo, né. Agora estão ajudando com nós porque elas estão vindo na zona rural, está sendo bem mais fácil para nós. E o evento aqui, está curtindo? Estou curtindo, está legal. Estou curtindo, está legal.